E quem tá esquentando aqui pra entrar no palco é o Pastorio Raimundo Calista Cordão Encarnado e o Cordão Azul Quem é que vai ganhar dessa mais bonita? É o Cordão Azul ou Encarnado? Quem é que vai dar dessa mais bonita? É o Encarnado ou o Azul? Azul! Cadê o Paiaço? Cadê o Paiaço? Que danadez, Paiaço? Isso é a mandioca do Joca Quem bolita minhas pastorias sempre sabe que é a mandioca Cadê a Diana? Cadê a Diana? Cadê a Diana? Eles vão entrar daqui a pouquinho, é um pastorio só formado por criança Boa noite, meu Senhor, sou eu Boa noite, senhoras também Vamos ver o que o relatório de pontos diz sobre os animais vencedores da Expo Oeste Na raça Santinês, a pontuação chegou a 1.384 Atingido pelo plantel de Alexandre Medeiros Silgueira Na raça Doper, o primeiro lugar, Caius Otávio Peixoto 976 pontos Na Boer, Francisco Cavalcante Filho 948 Na Anglo Nubiano, Cícero Matias de Souza 1.296 Na White Doper, Caius Otávio Peixoto 808 Na Sane, Jefferson Marinho 1.598 Na Morada Nova, José Wagner Felipe 580 pontos Suinga, Eduardo Oliveira 500 pontos Somales, Francisco Diógenes Neto 1.456 pontos Na Alpina Americana, Geraldo Bizerra 1.160 Na raça Rabo Largo, Francisco Diógenes Neto 940 Na Togueburg, Marcelo Paiva 580 Qual o levantamento Qual a estrutura que foi montada aqui em Caraúbas Para tanto sucesso Edivan, aqui a gente começou com uma exposição Que não fazia parte do circuito agropecuário E foi uma batalha muito grande aqui do prefeito Juninho Para conseguir trazer para cá E a gente não tinha, não esperava esse público Tanto de animais como de gente De movimento de negócio De geração de renda para o município Que é uma feira que toda feira a gente tem em média As feiras pequenas do estado do Rio Grande do Norte A gente tem em média 100 currais Caraúbas tinha 126 currais Para comportar os animais escritos A gente teve uma participação de seis estados do Nordeste Até da Bahia a gente teve aqui Superando outras exposições que a gente ordenou também Essa daqui realmente foi uma surpresa para a gente Record de público, de animais Temos mais de 300 animais em pista 385 animais em pista De todas as espécies E de várias raças Caprindos e Ouvimos Então é um sucesso para ser a primeira feira É consolidada A Expoeste Caraúbas está consolidada Vai entrar para o evento Para o circuito agropecuário de exposição do Rio Grande do Norte O próximo ano O prefeito já vai anunciar amanhã no encerramento A Expoeste 2018 A nova data Secretário, a primeira ExpoFest Coroada de muito êxito Expectativas superadas E metas atingidas Com certeza Você é a primeira exposição agropecuária do município Caraúbas A Expoeste Que na verdade Iniciou Para ser uma exposição municipal E aí pensamos em uma exposição regional Por isso o nome Expoeste Então a gente fica feliz Caraúbas mostra Que tem um potencial De criadores Potencial Do rebanho Que tem um potencial genético muito bom Tem criadores Como a gente pôde perceber Aqui do município de Caraúbas Que recebeu várias premiações E aí assim Um objetivo da feira Um dos objetivos principais É a gente incentivar A agropecuária no município Trazendo aqui oportunidade Dos criadores A adquirir animais Com melhoramento genético Animais que foram premiados Na nacional do Boé Também A gente fazer com que Caraúbas Entre no calendário oficial De eventos agropecuários Do governo do estado Onde a gente já recebeu A confirmação Do secretário de agricultura do estado Que a partir de 2018 Caraúbas está no calendário oficial De realização de eventos agropecuários Sucesso total Logo na primeira edição Do Expoeste Com a mistura De economia De tradição Folclore E de gente E público Aqui na cidade A primeira Expoeste de Caraúbas Podemos consolidar Como um grande sucesso Acreditando nesse projeto Deu certo A população de Caraúbas Veio em peso O Alto Oeste Do Rio Grande do Norte Está aqui Outros estados também Então nós temos só o que Agradecer ao povo Que está participando Aos criadores Ao nosso prefeito Que apostou nesse projeto E a cada um que veio aqui Desde quinta-feira Nós estamos aqui Com esse público maravilhoso Que está participando Dessa primeira Expoeste Tento esquecer de mim Pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem Que eu preciso te ver Me explique o porquê Você se foi Ah Eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem Que eu preciso Do teu amor Que eu preciso Do teu calor Quero sentir você Ah Eu estou aqui Prefeito A Expoeste Logo no primeiro ano Mostrou sucesso Mostrou organização Mostrou planejamento E tudo Muito êxito Um sucesso total Graças a Deus A gente tem que agradecer A população de Caraúbas Isso aqui foi um trabalho De quatro meses Pra gente trazer A Expoeste pra Caraúbas E a Expoeste hoje É realidade A gente vê a cidade Como está hoje A cidade mudou Em clima de festa A população participando A gente agradece Os criadores da cidade de Caraúbas Que estão participando Dessa evento E a gente mostra Que quando se faz As coisas de coração Com planejamento As coisas dão certo A gente agradece A população Que está aqui hoje participando Desde quinta-feira Que a feira começou E ontem a gente recebeu Uma notícia boa Do secretário de agricultura Do estado Confirmou Que a nossa Expoeste Vai entrar no calendário E próximo ano Com certeza Iremos estar aqui Novamente Fazer a segunda Expoeste Uma nova modalidade Equestre Está tomando conta Do Nordeste E do Brasil É o Hans Shorten Clécio Como é essa modalidade? Nessa modalidade O principal aspecto Que a gente tem nela É que pode participar Tanto o patrão Como o funcionário Como os filhos Como a esposa Pode participar A família toda Da modalidade Essa modalidade Funciona De uma maneira Tal Que a gente vai analisar O que é que o cavalo tem Para representar Dentro das fazendas Principalmente na parte De apartação Você tem uma sequência De animais Onde essa sequência Deve sair de um curral Para o outro Sem sair da sequência Conduzidas apenas Por dois vaqueiros E esses dois vaqueiros Fazem a condução Em ordem Crescente Desses animais De um curral Para o outro E a equipe Que fizer Em menor tempo Ganha A Ganha a prova É mostrar A agilidade Do cavalo Quarto de milha É o que é que o cavalo Quarto de milha Pode trazer para as fazendas Principalmente na caracterização De apartação Separar um animal Levar e conduzir Para o local Que a gente quer O que é que o quad de milha Pode fazer para isso Termina sendo Uma espécie também De treinamento prático Porque o vaqueiro E as equipes Fazem na sua azenda Certeza É uma prática Do que é feito Na fazenda Claro que com treinamento E um aprofundamento Melhor Mas é uma prática Do que é feito Na fazenda sim Eu vou dizer um negócio a você Próxima quarta-feira Nós teremos aí Mais um encontro Com a galera aí Do Valeu Boi Lembrando que é Fanpage do Valeu Boi Para você ficar conectado Com a gente E a gente ficar Naquele bate-papo Maravilhoso Aquele negócio Empolgante aí As resenhas Da grande vaquejada Ok? Esperando você Quarta-feira A partir das oito horas A premiação Já definimos A premiação do Parque Arapuá Que a vaquejada Vai se realizar agora De 25 a 29 de outubro Agora desse ano E com a premiação De 160 mil reais Em prêmio Já definida Já essa premiação Vai ser 50 mil Para amador 50 mil Para aspirante E resolvemos agora Botar também 50 mil Para a categoria aberta E mais 10 mil Para as outras Três categorias Que é o iniciante O feminino E o sênior De 6 a 7 de outubro O Parque Aristófanes Fernandes Está em festa Grande final Da Copa Vetinil O pote guarda e três tambores Vai ser junto com a festa do boi Presença de grandes campeões Dos cavalos mais premiados Do Nordeste E a cobertura especial Do melhor programa De vaquejada do Brasil O Valeu Boi De 11 a 15 de outubro O Rancho Azevedo Vai ser palco Da grande final Da Sovarne O maior circuito De vaqueiro amador Do Brasil São dois carros 17 motos 250 mil reais Em prêmios Na etapa E 800 mil No geral Ainda tem A presença Do melhor programa De vaquejada Do Brasil O Valeu Boi Morre seu Rubens Barros Líder do grupo Barros Deixa um legado De trabalho E honestidade A equipe do Valeu Boi Envia todas as condolências Ao amigo Rubinho Barros E toda a família Como é que você se senta aqui Olhando aqui Toda essa estrutura É aqui pertinho do céu É pertinho do céu